Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, mais uma edição de Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, boa noite. Sexta-feira, 24 de julho, eu estou aqui para o nosso compromisso. Sempre às sextas-feiras, às 18h30. Sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário. E aqui nós somos parceiros. Deixa eu te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. Comunidade, hoje vamos fazer um programa especial. Memórias de uma Guerra Suja. Esse é o livro do delegado Cláudio Guerra. Ele foi o mais famoso e atuante e o mais polêmico delegado na Polícia Civil do Espírito Santo. Um homem considerado perigosíssimo naqueles tempos. E também um homem mudado, convertido, renovado. Hoje, o delegado Cláudio Guerra, uma mudança de vida. Vou conversar com ele aqui no Segurança Máxima. É para daqui a pouco. Fiquem seguros. Pois é, comunidade, deu para perceber que a gente mudou um pouco, estou sentado. É que hoje o Segurança Máxima vai entrevistar um homem que foi o mais ovacionado por sua atuação na Polícia Civil do Espírito Santo durante muito tempo. Foi sob o comando dele que o antigo grupo de operações especiais, o GOI, prendeu e executou o mais famoso assaltante e bandido do Espírito Santo, o Edmilson Cândido do Rosário. No time do delegado Guerra estavam policiais mais polêmicos da Polícia Civil naquela época. Tudo eles apuravam e resolviam. Eu estou falando do delegado Cláudio Antônio Guerra. Cláudio Guerra foi um dos mais atuantes delegados do Espírito Santo, vou repetir. Mas, de repente, tudo mudou. Além de eficiente, ele era envolvido em algumas mortes, em algumas mazelas comuns aos envolvidos no submundo do crime. Era um homem atolado e envolvido numa guerra suja demais. São sobre essas memórias que vamos conversar por um tempo aqui no Segurança Máxima. Delegado Cláudio Guerra, chega aí. Muito obrigado. Boa noite pelo senhor ter vindo ao Segurança Máxima, se dispor a falar desse passado que foi nebuloso, embora eu tenha conhecido o senhor atuando brilhantemente. Mas qual foi o momento em que isso aconteceu? Foi naquela época do crime da jornalista Maria Nilce? Olha, eu toda a vida, a minha atuação, eu era muito operante. E quem trabalhava, trabalha muito, tem polêmicas. Eu já tinha uma série de acusações, mas sem resultado nenhum. Mas com o evento do caso Maria Nilce, ao tentar trazer a verdade, a sociedade, hoje, eu posso dizer que a sociedade, até hoje, não quer a verdade sobre o caso Maria Nilce. Mas vamos deixar essas mazelas para lá, porque hoje a minha preocupação é servir ao Deus maravilhoso que é o senhor. Doutor Cláudio Guerra, o senhor no seu livro aqui que fala, é, memórias de uma guerra suja, começa o livro falando trajetória de um matador. O senhor usava na época uma Colt 45, uma pistola. Essa pistola participou de algumas de suas mazelas naquele tempo, de algumas mortes? Olha, essa que você conheceu, que você, mulher como policial, viu comigo, não. Mas eu usei em 45 e algumas execuções, sim. E por que essas execuções, doutor? Olha, a que eu conto aí no livro são execuções a mando do governo da época. O senhor era um braço armado e executor da ditadura militar? Era, eu trabalhei no SLE, né? Eu trabalhei no SLE como um agente disfarçado lá dentro. Tinha um grupo secreto, que era um grupo civil e outro militar. E eu pertencia ao grupo secreto, que era comandado pelo coronel Fred Perdigão. O senhor tinha também algumas ligações com o pessoal do Jogo de Bicho, lá no submundo? Tive, sim. O senhor era um homem muito bem situado na época, né? Inclusive, inclusive, eu confesso aí no livro, já falei isso para algumas autoridades na época, o único erro, 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 assim, que eu cometi em parte financeira, né? Foi ter me ligado à época, ao Jogo de Bicho, que eu deixei desde quando teve a Operação Marcela. Daquela data em diante, eu me desliguei. Doutor, eu preciso fazer uma pergunta, que sempre, desde a época do jornalista. Fica tranquilo. Jonatas Bulemax, que teve uma bomba explodindo no carro dele e era envolvido com o Jogo de Bicho. O senhor teve envolvimento naquilo? Foi eu que mandei colocar a bomba. Mas não, nada a ver com o Jogo de Bicho. O que aconteceu, rapidamente, que eu sei que o prazo é pequeno, o Jonatas apareceu, não no Jogo de Bicho, mas apareceu numa sociedade de cassilo com o Zé Carlos Grátis. E ele era um cara muito... conseguia envolvente. E ele fez uma amizade com o irmão do secretário de Segurança, o coronel Adão e Dória, e começou a dar dinheiro para o coronel. E esse coronel fazia um livro com quanto recebia fulano, quanto recebia... Fazia um caixa. Caixa, né? Foi assim que Capone teve problemas. Pois é, ele fez esse... tinha esse livro. E o Bulamark não estava envolvido só com o cassilo. O Jogo de Bicho não tinha, era o cassilo. Ele era também, realmente, um marginal. Ele tinha envolvido com roubo de carro, com tráfico, um monte de coisa errada. E ele, se aproveitando dessa... que estava com o coronel na mão, por exemplo, prendia um carro roubado. Ele ia na delegacia e o Armando Baceto, que era o delegado, soltava, devolvia o carro, pegava o carro roubado. E o Armando e o outro delegado foram ficando bravos, né? Com toda razão. E iam pôr a boca no Tromondo. Eu fui chamado da Procuradoria da República. Foi uma queima de arquivo. Ó, fui chamado da Procuradoria da República. O procurador, o doutor Geraldo, abriu, né? Está vivo. E ali, naquele lugar, estavam o coronel Perdigão e o comandante Vieira. Viram o coronel Perdigão e falaram assim, ó, Guerra, tem que... Ele me chamava o doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo, tem que executar, tem que fazer um trabalho aí com o Jonas, porque ele vai escandalizar, vai atingir dois coronéis do exército e naquela época o exército era intocável, não podia mexer. Então, você vai fazer. E falou como que era a operação, vai ser com a bomba. Como nós vamos fazer, né? Eu ia fazer a Mando Devos. Vários atentados no país inteiro com bomba, tipo, coloquei uma lá no Estadão de São Paulo, fui eu que o autor daquela ali, junto com a gente Tânia, né? E... Do Rio Centro também, professor? Do Rio Centro, esse tipo, também. Não para colocar a bomba, mas ia prender os que se iam ser... Como operacionalizar isso. Bom, nessa aí, eu falei, mas colocar uma bomba, dá tiro, dá tiro, né? Ele, não, tem que ser isso, porque ele achou que seria mais uma bomba, que ia explodir várias bombas em vários lugares, só que o tiro saiu pela culatra. Mas hoje eu posso dizer por quê. Eu estava no restaurante Dallas, almoçando... Você almoçou com ele lá? É, não, mas não estava nada marcado. Eu estava almoçando lá, estava eu, o tenente Odilon, o Charles. Nisso chega Jônatas com duas moças. Aí eu fui para o Odilon. Odilon, você colocou essa bomba aonde no carro? Ele falou, no tanque de gasolina. Eu falei, olha, você vai sair, vou pedir o carro dele emprestado, você vai sair com o carro, vai mudar o lugar dessa bomba, porque não vou matar dois inocentes. Bom, aí fui para ele, falei, Jonas, você empresta seu carro para o vereador Odilon, vai até lá, a secretaria? Ele falou, no, perfeitamente, deu a chave. Odilon foi, aí Odilon ligou. Doutor, tudo bem. Aí saímos com ele, levei ele até o carro, ele pegou o carro. Aí, quando ele ligou o rádio, explodiu. Mas você vê que a preocupação, aí eu salvei a vida das duas moças. E a bomba só atingiu ele. Tinha um limite de escrúpulo, né, doutor? A bomba só atingiu ele mesmo, né? Foi a perna dele. As duas moças só tiveram escoriações. Só que quando elas saíram dali, perfeitamente, Lúcitor, foram todos para o hospital. E lá, elas, nós almoçamos, estava almoçando com o delegado de todo lugar. No dia seguinte, já saiu uma assagem, uma, o delegado suspeito de ter colocado a bomba. Eu negava, porque não tinha nenhuma prova contra mim. O senhor sabe que, coincidentemente, eu morava na São Bento, ali por trás. Eu passei naquele dia, o senhor estava entrando para almoçar. Pois é. No restaurante da Alas. E não foi nada marcado. Você vê, hoje eu vejo essas coisas, tudo como trabalhar de Deus. Porque as moças me acusaram, assim, porque eu almocei com elas. Vocês não viram, ninguém viu colocar a bomba, né? Hoje, eu assumo a responsabilidade não de ter colocado, mas de ter mandado colocar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tranquilo. Morreu uma esposa sua, ali, em alto laje. Tiro na cabeça, um tiro de escopeta. Por um... Glorinha? Não, Rosa. Rosinha. O senhor teve envolvimento? Não, foram vários tiros. Não. Eu suspeito, hoje, com a certeza, na época eu fiz um monte de besteira. Matamos outras pessoas achando que estavam envolvidos. Que estarem envolvidos na morte dela. Eu não tinha razão para executá-la. Pelo contrário, era uma pessoa que foi uma boa companheira para mim. Eu que era pilantra, arrumava outras pessoas, mas ela foi uma boa companheira. O interessante é que, no dia que aconteceu a morte dela, eu estava viajando para o Rio para ouvir testemunha do caso... Maria Nilce. Do caso daquela meninazinha da... Araceli. E quem estava, seria envolvido? Pessoas da sociedade também. Por estranho, essas mesmas pessoas que estavam envolvidas lá, naquele caso, é as mesmas que estavam envolvidas no caso Maria Nilce. E, naquela época, eu sofri um atentado aqui, perto. Porque vários tiros, atingiu até uma terceira pessoa, que não tinha nada com isso. Em seguida, morre a Rosinha, que era a minha companheira. Eu achava que era uma opção de gente. Aí, no livro, eu conto que, como eu suspeitava que o Odilon tinha feito isso aí, porque o Odilon foi queima... O cara da bomba lá do Bunemont. É, depois o SLE mandou que eu matasse o Odilon, como queima de arquivo. Eu narro aí no livro. Eu executei Odilon, não na covardia. Ele sentado numa poltrona, igual eu estou sentado. Nós paramos na usina, lá onde foram acelerados outros corpos. Em Campos. Em Campos. Na casa do filho do dono da usina, do João Lisandro. E aí, paramos ali para almoçar. Não tinha nem aquela parada programada para almoçar, mas paramos ali e tal. E eu não contava mais, assim, suspeitando ele. Ele também, a gente estava bem diferente um com o outro. Só que, nesse dia, ele sentado na poltrona, eu estou saindo lá da cozinha. O Vavá, que está vivo, está lá em coisa, estava fazendo um frango com quiabo, porque o Odilon gostava disso. Quando eu estava voltando, que eu cheguei assim, ele virou assim. O Guerra, doutor, o que é que você está lutado comigo? É por causa daquela VAR, quando ele ia falar vagabunda, quando ele falou VAR, eu meti a mão. Ele meteu a mão também, só que eu atirei primeiro, acertei um tiro nele. Em cima do nariz, ele coisou, mas tentando sacar ainda, eu fui, deu outro tiro. Mato e acabei de executar. No próximo bloco, a gente continua falando dessas mazelas aqui do delegado Cláudio Guerra. Você continue ligado, é para daqui a pouco a gente estar de volta. Fiquem seguros. De volta com Segurança Máxima, hoje um programa especial, conversando com o delegado Cláudio Guerra. Mas eu queria agradecer a sua audiência, Márcia Lima, que se liga no Segurança Máxima em Santa Mônica e Vila Velha, e você também, Elias Grifo Rezende, no bairro Ferroviários, em Cachoeira de Itapemirim. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, comunidade, nós estamos conversando desde o primeiro bloco com o delegado Cláudio Antônio Guerra, que já dissemos era um homem que teve muito envolvimento com mortes, foi muito atuante na Polícia Civil. Nós estamos relembrando alguns fatos daqueles tempos em que ele era realmente um serol, como costumo dizer na Polícia Civil, um homem que tinha muita intimidade com a morte. Delegado, o senhor fala sempre no Serviço Nacional de Informação, que era o terrível SNI daquela época. O senhor era um braço armado e executou. Teve mortes em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Por que essa turma matando? E o que o senhor disse? Em Recife. E em Recife. Por que essa turma tinha que matar tanto? Era o... A ditadura, né? Era a ditadura. E foi uma época que a estratégia mudou, né? Porque a guerrilha do Araguaia já havia acabado, aquela coisa toda. Mas o ranço ainda ficou. Não, precisava. O SNI queria se manter vivo, né? Queria se manter vivo. Porque o que aconteceu hoje, historicamente, a gente está analisando, o Exército não estava, se fosse armado, não estava preparado para ter o poder, para governar, né? E, embora alguns generais eram bem intencionados, mas quem mandava no país eram os coronéis, porque tinha a tropa na mão. Sim. E as agências de SNI, as agências eram coronéis que comandavam. E ninguém queria perder a boca. Então, eles tinham que ter esses... Aí, o que aconteceu? Bolaram o quê? Tinha essas equipes secretas que faziam atentados, assassinatos, que, geralmente, era para colocar como se fosse a esquerda. A culpa na esquerda. Era uma estratégia. E algumas execuções que eu participei, uma do Veras, em Belo Horizonte, outra em Recife, de um líder lá. Eu estive até em Recife, esclarecendo essa morte da pessoa, porque a família toda queria saber realmente o que aconteceu. Detalhes. E, antes, eu tinha sido hostilizado lá por um jornal, uma imprensa lá. Mas, quando eu fui, eu saí de lá aplaudido, porque eu dei luz para a coisa, né? Embora era uma história triste. A verdade liberta. Tem outro caráter, né? Porque aí a família agradeceu. A família de um outro também, que é lá de Recife, também. Que a mãe guardava a chave da casa até aquele dia da Comissão da Verdade se reunir, porque ela tinha esperança do filho vir ainda. Aí eu expliquei para ela que não tinha jeito que tinha acontecido. O senhor conta umas histórias desse período também, de algumas execuções, enterrando lá em campos, ali na área da casa. Não, em campos não foi enterrado, foi incinerado. Incinerado. Ali, contando com o Odilon, foram 13 corpos incinerados. É um peso muito grande, não, para carregar? É, olha... Tinha noites de sonhos pesados? Eu confesso para você, Luiz, antes de eu ter Jesus na minha vida, antes de eu também assumir os meus erros, né? Igual aí, eu guardava ainda, até por lealdade ao SNI, aos foronéis com quem eu convivia, os generais e tal. Eu ia levar isso para... Ia morrer com esse segredo. Mas quando eu me converti, eu realmente me converti, eu me considero que eu caí... Nós vamos falar disso no próximo... Que eu caí do cavalo mesmo. Quando eu mudei, eu mudei a cor. Falei, não, eu não posso carregar isso aí. Famílias estão sofrendo, que não sabem o destino dos seus antes queridos. Foi quando eu chamei quem? O meu algoz, a pessoa que mais me perseguiu da imprensa lá no passado, mas é um cara honesto... Quem? Chama-se Rogério Bedeiros. Eu chamei ele para narrar minha história. Aí ele convidou o Marcelo Neto, lá de Brasília, para ajudar nas pesquisas. Doutor Cláudio Guerra, como um homem chega àquele nível de matar 13, 20? E como é que se brutaliza tanto? O que o fez se tornar assim? Essa... Lá de Campos, não fui eu que executei. A sua equipe? Não, não, foi o próprio Excelir. Um eu peguei na Casa da Morte, para levar lá para o Petrópolis. Outros eu peguei na PE, na Barão de Biscuitos do Rio. Você já pegou os corpos? Já mortos, já. Eu só levava para desaparecer. É uma estratégia, porque estava aparecendo o corpo... Era um copartícipe? É, era... Não, tinha envolvimento. É o que eu falo para os familiares. Eu não executei, mas de qualquer maneira eu ocultei. Era um copartícipe? Eu também sabia. Hoje eu confesso, porque hoje eu tenho Deus na minha vida, né? Mas foi... Era horrível. O que aconteceu? Nós fizemos o que não devia. Hoje eu entendo que... O que a gente chamava na época de revolução, hoje é chamado de golpe, foi uma coisa errada. Alguns tinham... Funesta demais, né? Não, a violência... Hoje a gente, estranhamente, vê pessoas... Ah, bom, era na época da ditadura. Não sabe o que você está falando. Não sabe. Não sabe, não tem nada. Doutor Cláudio Guerra, nosso bloco está quase acabando, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Fica voltado. Como explicar que envolvido em tantas mazelas, em tantos crimes, o senhor é um homem que transita por aí livremente? Não devia estar preso? Olha, o... O Deus que eu sigo é um Deus do impossível, né? Eu fiquei preso, somando as cadeias, eu fiquei 10 anos preso, né? Mas a minha pena era muito maior, né? Eu teria, se analisar, eu estaria ainda cumprindo pena. Mas a legislação brasileira, ela dá alguns escapes, né? E Deus operou no meu caso, porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado, mas não tinha amizade... Um período, só entrando nesse evento, um período que o senhor ficou na delegacia Alfa 10, que a gente conhece lá, que é para onde vão os policiais presos, o senhor ainda ficou muito bem. Tinha churrasco, recebia um bom dinheiro ainda do preso, não sei de onde vinha, se do SNI, se dos bicheiros. O senhor viveu um período que quase não sentiu, né, a prisão? Verdade. Nesse período, eu não... Inclusive, não tive mudança, né? Eu saí dali, a única coisa que mudou... Ainda não veio da cocada preta. É, a única coisa que mudou é que eu já não usava a arma mais, que eu já não era por isso. Sim, sim. Mas continuava na prostituição, continuava tomando a minha cerveja, fazendo gente e pagar dinheiro. Só se afastou um pouco do período da violência. Só afastei da violência, mas continuava. Mas quando foi em 2005, foi que eu caí no cavalo. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta para conversar sobre essa mudança. Será que o doutor Cláudio Guerra mudou mesmo? Mas a gente vai ficar sabendo no próximo bloco. Fiquem seguros. De volta com o Segurança Máxima. Muito obrigado pela sua audiência. Ivo Canal, que se liga no Segurança Máxima em Marechal Floriano. Ivo, muito obrigado. Boa comunidade. Já conversamos nos dois blocos anteriores com o delegado Cláudio Guerra, um homem que participou de mortes, era um braço armado e executor do SNI. Falou aqui de suas mazelas, mas eu conheci o delegado Cláudio Guerra andando com uma bolsinha, com uma pistola Colt 45 e perguntei logo no início se aquela Colt também participou de algumas mortes. Mas hoje, depois de ter participado de tantas mazelas, o delegado anda em vez da Colt com uma bíblia, conhecido hoje como pastor Cláudio Guerra. Doutor Cláudio Guerra, como isso é possível? Como é que um homem com a sua índole, com o seu histórico, de repente muda? Isso para muita gente pode soar como um jogo de cena, mas como é que o senhor se explica com relação a isso? Olha, eu mesmo, quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu mesmo achava impossível ser perdoado por tantas coisas erradas que eu fiz. Mas o senhor fala que dos meus pecados ele não lembra mais. Ele fala também que ele veio buscar os que estavam perdidos, os que estavam doentes. E perdido o senhor estava demais, né? Perdido. Mas para isso, ter essa mudança, eu tive que cair. Eu tive que descer, eu tive que ir lá embaixo, eu tive que ficar perdido. Assim, não tinha esperança nenhuma mais. Fui para a cadeia com transitado e julgado com 65 anos de idade, uma pena de 42. E mais um, depois, mais de dois. 70 e 7 anos eram mil. Poxa, quer dizer, não tinha esperança, né? Mas uma senhora usada por Deus falou, olha, Deus te perdoa, Deus, você pode ser, você pode ter feito tudo de errado, mas se você arrepender verdadeiramente e tiver uma transformação de vida, Deus te perdoa. As pessoas podem até não, mas Deus... Não, aquela... Aí, depois que eu fui conhecer a palavra, eu vi, no exemplo de Davi, ele foi perdoado dos pecados dele. Deus não mortou. Não, mas o próprio Davi, que ele adulterou e mandou matar ainda o Luís. Mandou matar o Luís. Pois é, mas ali o que que deu, o profeta chegou para ele e falou assim, ó, Deus não vai te matar, mas as consequências dos seus erros vão ficar, a espada não vai sair da sua casa mais, né? O que você fez em oculto vai ser feito à luz do dia, né? Então, eu tenho as consequências, Deus me perdoou, mas as consequências ficam, né? Por exemplo, o descrédito de pessoas não acreditar que eu mudei, né? E muitas coisas que vem, as dificuldades financeiras, as necessidades, né? Antes que eu era acostumado com fartura... Vivia na babescamente? É, mas isso tudo é para Deus ver se eu mudei, se eu sou fiel a Ele. E Deus tem me dado força da dificuldade no Vale de continuar fiel. Mas eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e pessoas como o pastor Pedro, que é o presidente do ministério onde eu congrego, né? Ministro de uma pequena comunidade evangélica, uma igreja da Assembleia de Deus, pequenininha, mas grande no amor para a do nosso Deus. Ali no bairro Maria Ortiz, fica até o convite, o dia que você quiser ir lá, adorar o Senhor, o nome que nós reunimos lá na quinta e no domingo. Quinta, 19h30 e domingo, 19h. Agora, a gente está ali para falar de Jesus. E outra coisa, como eu recebi a palavra também lá num presídio, onde estava tudo perdido para mim... O senhor faz isso hoje? Eu faço isso hoje. Por exemplo, agora, quando eu vim para cá, nós saímos do quartel, onde tem vários PMs presos, né? Advogados. Pois é, a gente chega ali e fala assim, olha, teve jeito para mim, não é porque eu estou liberdado, não, mas o que aconteceu? Eu tive que reconhecer que eu errei. Eu tive que parar de reclamar, de julgar a culpa do outro e falar, eu fiz isso. O senhor atribui que essa sua liberdade hoje, né? Como eu perguntei, como é que o senhor se explica estar solto? Deus também atuou nisso de forma? Foi Deus. O senhor ainda deve o quê? Foi Deus. Hoje, eu creio que... Não, juridicamente, nada. Tá. Não, tá. Hoje, eu recebi... Foi julgado extinto a minha oportunidade. Atestado de bons antecedentes? Foi julgado... Não, não é, não, 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 não vem em branco porque consta que... Consta essas coisas, mas não deve mais nada para isso. Mas não. Hoje, por exemplo, para mim poder ser pastor, né? Para ser aceito por uma convenção, eu tive que juntar toda a documentação normal, né? E juntei lá que foi julgado extinta a minha oportunidade em dezembro de 2012. Extinta. Acabou. É um homem tranquilo hoje. É, mas as consequências ficam. Mas é bom ficar as consequências porque você, né, você continua submisso ao Deus verdadeiro que a gente serve. Porque se você, se você, vamos supor, você fez um monte de coisa e não tem, não fica tudo bem, o que você vai aprender disso aí? Que lição fica? Nós temos que aprender que o erro não compensa, que o pecado mata. As cicatrizes ficam profundas. Fica, e outra coisa, você nunca, você nunca mais é a mesma pessoa. Hoje eu tenho alegria, eu tenho paz no coração. Eu tenho paz no coração, meus familiares estão estranhos. Às vezes o mundo está pegando fogo. Eu estou ali lendo minha Bíblia, estudando a Palavra. Eu gosto muito de ensinar a Palavra porque eu aprendi, eu procuro aprender, né? Então eu quero dividir isso que a gente está aprendendo, que é uma coisa maravilhosa para mim, né? Porque lá em Isaías, capítulo 1, 19, fala assim, se você ouvir, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. E eu fico falando, prego isso para os meus irmãos, né? Para as pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso. Doutor, muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Eu, foi nada. O senhor brilhantou por demais esse programa. É de que a servida, senhor, eu possa sempre estar estimulhando que Deus muda, que Deus transforma. Comunidade Paulo Coelho disse algo sobre mudança que acho apropriado demais para esse momento. E ele disse o seguinte, todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo o que nos deixa infelizes. Um instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar toda a nossa existência. Fiquem seguros.